Você já parou para pensar quantos líderes fracassam ou deixam de aumentar o faturamento porque acham que liderar pessoas pode ser feito de um modo amador? As grandes corporações investem alto na capacitação de líderes porque sabem que o retorno financeiro é maior quando os líderes sabem identificar e resolver problemas que surgem nas equipes, mantendo as pessoas motivadas a atingirem resultados cada vez melhores. Uma das questões básicas que um líder bem preparado sabe é que dentro do conhecimento da gerência de projetos foram identificadas 11 barreiras que atrapalham o andamento de projetos e a performance de equipes. Essas barreiras são situações que ocorrem nas entrelinhas do ambiente de trabalho e mesmo com bons profissionais, os resultados se tornam ruins, prejudicando a todos. Para que você tenha acesso a esse conhecimento que vai direto à raiz dos problemas, ajudando a descobrir se algo está travando a sua equipe, clique no Saiba Mais.